Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil do YouTube e tô aqui no Bio Explica pra te dar uma dica de física. Então vamos lá! Gráficos da cinemática. Aparece lá um gráfico de posição em função do tempo e do nada. A questão te pergunta, nesses instantes de tempo demarcados aqui, né? Ou nessas posições, o móvel tem um movimento progressivo ou regressivo? Classifique o movimento. Será que a velocidade é positiva ou negativa nesses instantes? Mestre, tem uma propriedade gráfica no gráfico de posição em função do tempo que é relacionada à inclinação da curva naquele ponto. Pra descobrir o que a inclinação de qualquer gráfico significa, aqui tá a dica, mestre. Faça a razão entre as unidades. Tu vai dividir a unidade do eixo vertical pela unidade do eixo horizontal. Então pensa comigo. O que que tem a ver com a inclinação aqui no gráfico de posição em função do tempo? Vamos fazer? Eu tenho metros no eixo vertical, essa aqui, por segundo no eixo horizontal. Metro por segundo é unidade de quê, mestre? Claro, a unidade de velocidade quer dizer que nesse gráfico, se eu dividir a unidade do eixo vertical pelo eixo horizontal e eu achei metros por segundo, a inclinação tem tudo a ver com a velocidade. Então, se tiver uma inclinação positiva, a velocidade é positiva. Se tiver uma inclinação negativa, a velocidade é negativa. E se tiver uma inclinação horizontal, que não é ter inclinação na verdade, né, mestre? A velocidade será igual a zero. Agora fica muito, muito fácil resolver isso. Eu posso, nesse ponto, imaginar uma tangente e pensar, essa tangente é crescente ou decrescente? Crescente. Então, aqui a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Neste ponto, eu desenho uma tangente de novo ao ponto e eu sei que aqui a tangente é decrescente. Então, a velocidade é negativa e o movimento é regressivo. E quando for um vértice, mestre, ó, quando muda a inclinação de positiva para negativa, aqui no meio, ó, ou de negativa para positiva, aqui no meio de novo, como quando for um vértice, né, mestre? Posição, função no tempo. A tangente sempre é horizontal. E a inclinação de uma reta horizontal é zero e a tangente também é zero. Portanto, aqui a velocidade do móvel é igual a zero. O movimento não é nem progressivo, nem regressivo. O móvel está, nesse instante, nessa posição, temporariamente em repouso. Certinho aí, mestre? Gostou da dica? Entendeu como é que faz para dizer se é progressivo, se é regressivo? Caso não tenha entendido, pode comentar ali embaixo. Tenha gostado, dá o joinha ali, por favor. Não esquece de passar lá no Física Fácil também e se inscrever para ter muito mais material de física. E é claro, se tu quiser assistir a aula comigo de Física, tu tem que acessar o site, né, bioexplica.com.br e assinar lá o período que tu quiser para ter as aulas de Física com o prof. Rafa Sisson, do Física Fácil. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.